É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3. A gente tinha aceitado aqui o contrato do monstro do pântano, só que eu percebi que esse monstro do pântano é bem mais forte do que eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar melhorar minhas armas, enfim, vou precisar fazer mais um monte de coisa antes de lutar diretamente por esse monstro. Então, o que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui... Tem um negócio aqui. O que é? Filhar, florim, beleza. Então galera, o que eu vou fazer na cidade de Velen, onde eu vou lá no armeiro e vou pedir para ele dar uma melhorada na minha armadura, enfim, vou ver o que dá para fazer. E aí depois eu volto aqui para poder pegar esse monstro do pântano, porque ele é realmente muito mais forte do que eu. Eu não vou pegar barco, porque não precisa. Ih caramba, eu estou com life bem baixa, hein? E tem uma galera de monstros aqui, ó. Eu vou ter que passar por eles. Deixa eu recuperar meu life primeiro, ó. Já tem uns vindo aqui. Deixa eu recuperar meu life, né? Porque eu não estou afim de morrer, não. Caramba. Daqui a pouco eu vou perder comida. Eu tenho que pegar mais. Eu vou andando normal, não vou correr. Esse mapa é gigante, cara. No mapa, Velen fica rapidinho, né? Pertinho. Mas aqui, até eu chegar lá, vai demorar um pouco. Será que eu vou ter que dar a volta aqui? Não, eu posso passar por aqui. Subir essas pequenas montanhas aqui. Olha, ele sobe tranquilo. Nem demora muito, nem precisa pular, nem nada. Olha, tem monstro ali. Monstro é sempre bom a gente matar, mas dessa vez eu vou segurar a onda porque eu vou precisar chegar lá na cidade bem, né? Vou dar uma corrida. E vou seguir aqui a... Não, não vou seguir, não. Vou passar do lado. Vou ir reto. De repente eu encontro alguma coisa interessante. Olha, tem uma casa aqui. Dá pra entrar? Deixa eu ver por aqui. Acho que dá. Caramba. Eita, tem um esqueleto aqui. Peixe seco. Cara, como é que eu vou achar peixe seco dentro de um esqueleto, velho? Deixa eu usar o sentido de bruxo aqui pra eu ver. Opa! Tem uma caixa aqui, ó. Destilado anão e fio metálico. É bom eu juntar sempre bastante coisa pra eu poder fazer... Fazer arma e armadura, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, só uma estátua mesmo. Nada que eu possa usar. Vamos continuar a nossa saga. Rumo à cidade de Velen. Aí algumas pessoas devem estar perguntando também se tem a ver, por exemplo, o fato de demorar muito pra cumprir a missão, né? Na verdade, eu acho que não tem nada a ver não, galera. Porque tem... Eu estou fazendo muita coisa antes de cumprir as missões e... E está normal. Ninguém está reclamando. Eu não estou ganhando menos XP por causa disso, nem nada. Mas é importante você poder explorar bastante o mundo, caçar bastante, conseguir bastante XP, melhorar a armadura e armas pra você estar bem pra enfrentar os próximos chefões. Porque, por exemplo, por exemplo, desse daqui eu posso correr, eu posso ir em outro lugar. Agora, nos chefões principais não tem como correr. Você vai indo até matar. E se você só ficar morrendo, você vai ficar meio que preso num loop, né? De... De morte. Aí não vale a pena. Por isso que a gente está indo pra cidade pra ver se a gente encontra alguma coisa interessante. Polho de corvo. Eu vou pegar no que estiver no caminho, né? Não vou deixar nada pra trás, não. Deixa eu dar uma olhada no mapa, ver se eu já estou perto, pelo menos. Vamos ver. É, agora eu vou ter que dar uma volta por aqui por cima, e depois baixar. Ah, eu quero saber, velho. Tem uma interrogação aqui. O que é isso? É a localidade não descoberta. Quer saber? Eu vou primeiro pra essa localidade, vou descobrir ela. De repente eu ganho até XP. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha básica. Eu podia pegar o cavalo, né? Mas andando assim, sem o cavalo, eu acho melhor, porque... Quando você pega a velocidade com o cavalo, você tem que parar do nada, assim, é ruim. E aí você não consegue ter uma visão mais ampla também, né? Ó, tem uma casa aqui. Outra casa pra pilhar. Aqui que é a entrada? Não, aqui é a janela. Bora, Geralt. Sai daí. Contrato Vilvaleg. É. Eu já vi um prato de sangue ali. Tem outro ali do lado. Caramba. Cozinhando um fêmur de uma criança. Vamos acender aqui o foguinho. O tão confiante que começou a espreitar a vila. Preciso pegar os crânios e forçá-la a voltar ao cemitério. E lá eu dou um jeito nela. R3. Pega as caveiras. Cadê? Tá, vamos lá. Beleza. Agora tem que colocar as caveiras no cemitério e esperar a bruxa aparecer. Caramba. Vamos lá, né? Vamos no cemitério. Será que é muito longe? Deixou ir normal? Ó, tem uma galera aqui. É tipo uma cidade que não estava localizada no mapa. Bom, menos mal, né? Vamos lá. Vamos andando pro cemitério e depois eu exploro essa cidade aqui. Eu quero pegar essa bruxa sepulcral aí e sentar-lhe a lenha. Com todo respeito, é claro. Vamos dar um sprint aqui pelo caminho. Opa, curva. Acho que é ali o cemitério, hein? É. Aqui mesmo, cheguei. Lebre. Não quero mexer com a lebre agora, não. Aqui mesmo. Usar. E caramba. Apareceu. Ah, bicha bonita. Acho que ela... Os grãos que roubam, e os grãos, deviam acabar com as brancas. Lá está ela. Vamos lá. Vamos sentar-lhe a burduada. Caramba. Toma. Eita, ferro. Essa bruxa aqui é cabulosa, hein? Não é fraca, não. Olha. Eu dou três pancadas e tenho que sair correndo. Caramba. O Igne, ela não deixou quieto. Vai, vai, vai. Ah, velho. Ela me deu três pancadas, bicho. Isso não é justo. Vamos lá. Tem que ficar fugindo, né? Vou ficar queimando ela. Caramba, eu achei que era fácil, velho. Olha, olha, olha. Opa, olé. Aqui é o dibraldinho, moleque, ó. Dibrou. Opa. Sai fora. Dibrou de novo. Ah, velho. Eu não soltei o Ingui. Ah, não consegui dar o potentão também. Ih, caramba. Já perdi a armadura, hein? Depois eu vou ter que consertar essa armadura todinha. Toma. Toma, 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 toma. Tô matando, hein? Falta um só. Caramba. Extrato, pedra, orelha, mutagênico, adai e troféu. Corta ela. Bom, galera, a gente finalizou mais uma missão secundária aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. No próximo vídeo a gente volta aí tentando consertar a nossa armadura, né? Valeu e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.